In my mind E todo mundo dança Aumenta o paredão que a novinha vem Chama a galera que hoje vai ter O piseiro tocando e aqui nós bota pra descer Aqui é o pé E todo mundo dança Aumenta o paredão que a novinha vem In my mind In my head This is where we all came from The dreams we have and all we share Is what we're waiting for In my mind In my head This is where we all came from The dreams we have and all we share Is what we're waiting for Chama a galera que hoje vai ter O piseiro tocando e aqui nós bota pra descer Aqui é o pé E todo mundo dança Aumenta o paredão que a novinha Chama a galera que hoje vai ter O piseiro tocando e aqui nós bota pra descer Aqui é o pé E todo mundo dança Aumenta o paredão Véi, véi, véi In my mind In my head Aumenta o piseiro tocando e aqui nós bota pra descer Aumenta o piseiro tocando e aqui nós bota pra descer De qualidade Tamo junto Falou paredão Bernardinho Janice do paredão Veneno do paredão Olha que tem que respeitar Ela tá dando aula Tá tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar bebá Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Olha que tem que respeitar Tomando cachaça Como quem bebe água Tá sem limite E a meta é ficar bebá Tá de copo na mão Dançando em cima da mesa Hoje ela fica doida ou vai ficar maluca Eu encendo o copo dela e ela gritando E eu encendo o copo dela e ela gritando E eu encendo o copo dela e ela gritando E o nome de HP Estúdio Só vaqueiro de Pai Net Tem que respeitar, fi! Olha que tem que respeitar Ela tá dando ó Tá tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão, não sou de cima da mesa Olha que tem que respeitar Falando do CDS Tomando cachaça como quem bebe água Tá sem limite e a meta é ficar beba Tá de copo na mão, não sou de cima da mesa Hoje ela fica doida ou vai ficar maluca Eu encendo o copo dela e ela gritando E porra, e porra, e porra E porra, e porra, e porra E porra, e porra, e porra Eu encendo o copo dela e ela gritando E porra, e porra, e porra, e porra Calibra GS Tem que respeitar, fi! Meu bebê! HP Estúdio! 起來! Olá, gente! E porra, e porra, e porra, e porraunin過來 E porra, e porra, e porra, e porra, e porra Arrasca! Show! Safado, salão! O vaqueiro de feira! Tá combinado, hoje tem gera, vai me esperar E eu tô pronto, mandei uns apê pras novinhas Vai ter piseiro e putari Tá combinado, hoje tem gera, vai me esperar E eu tô pronto, mandei uns apê pra novinhas Vai ter piseiro e putari Estourou, papá! Estourou, papá! Estourou, papá! Tá combinado, hoje tem gera, vai me esperar E eu tô pronto, mandei uns apê pra novinhas Vai ter piseiro e putari Tá combinado, hoje tem gera, vai me esperar E eu tô pronto, mandei uns apê pra novinhas Vai ter piseiro e putari Tá combinado, hoje tem gera, vai me esperar Agora tô pronto, mandei uns apê pra novinhas E eu tô pronto, mandei uns apê pra novinhas E eu tô pronto, mandei uns apê pra novinhas E eu tô pronto, mandei uns apê pra novinhas Um vaqueiro diferente Tamo junto, pra Cido Silva Com a raqueira abençoada por Deus Valeu! Valeu! Chegou uma mensagem Vamos ali no barzinho Vamos ali no barzinho Vamos ali no barzinho E eu tô lançando a obra, bate aqui na barta e abração E a pizeku flor de quem é som de paredão A menina mais safada, faixa rosa Na sentada que vai sentar pra uma louca E eu tô lançando a obra, bate aqui na barta e abração E a pizeku flor de quem é som de paredão A menina mais safada, faixa rosa Na sentada que vai sentar pra uma louca Elfinando ima staff A música de John Tchau, tchau 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 Doeu aqui no peito, ronco do motor Com o boy da Hilux, a gata se mandou Nem o espelhinho ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, ronco do motor Eu já pei suyo, a me salvar Abre a mala papai, bota o som pra gerar Joga no meia dois pra ela balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Abre a mala papai, bota o som pra gerar Joga no meia dois, bailar, balançar Não tem hora pra tudo isso acabar Sobe aí no capô, quero ver tu rebolar Desce e vai, desce novinha Devagarinho ela desce e empina Vamos lá Que mina gata, que mina sensual Ela joga com vontade, ela rebola no grau Vamos lá em casa fazer Netflix, eu sei que tu gosta e sabe como é Na minha casa só tem cama, lá em casa não tem café Lá em casa não tem carinho, lá em casa de cabra macho Não brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar Não brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar Não brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar Que mina gata, que mina sensual Ela joga com vontade, ela rebola no grau Vamos lá em casa fazer Netflix, eu sei que tu gosta e sabe como é Na minha casa só tem cama, lá em casa não tem café Lá em casa não tem carinho, lá em casa de cabra macho Não brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar Não brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar Não brota menina sapeca, que hoje a noite é só vapuvar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL